É minha rapaziadinha, o maior cenário competitivo é do Honor of Kings e no vídeo de hoje eu te mostrará tudo sobre o Choque BR, a nova liga brasileira de Honor of Kings e também a nova liga escolar de hockey. Eu sou o Vitor Ocanão Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó, foi anunciada aqui no Honor of Kings, novidades chegando no Kingswift, tá? Eles anunciaram isso aqui pra nos preparar por grandes novidades que já chegaram e algumas que estão chegando como competitivo. Vem aí em Kingswift, campeonato oficial, o que eu chamo de Choque BR, tá? Que vai ter a premiação de 65 mil doleta, tá? Mais duas vagas para o Kiki, que é o campeonato internacional de Honor of Kings, beleza? É tipo um internacionalzão, tipo um mundialzão do Ocapa, beleza? Uma vaga direta, mais uma vaga direta para o Wild Card, que é as qualificatórias para o Kiki. Então, vamos ter, provavelmente o campeão vai ter vaga direta para o Kiki e o segundo colocado vai ter uma vaga direta para as qualificatórias do Kiki, tá? Fora que o Kiki aí vai ter 10 milhões de premiações de DOL, beleza? É quase aí 50 milhões de reais. Juntando tudo isso aí, é 10 milhões e 65 mil doleta. Convertendo, fica 48 milhões e 200 mil reais. É 10 milhões de reais, vamos colocar 50 milhões de reais aí, grana demais. E o muito bom é essa premiação do novo campeonato aí do Honor of Kings, tá bom? E além disso, foi anunciado aí as novas ligas escolares, tá? Algo que vai ser muitíssimo importante aí para o nosso cenário competitivo, tá? Além da segunda temporada do Circuito dos Reis, que foi algo muito importante e muito legal para a nossa comunidade. Nesta segunda temporada do Circuito dos Reis, eu vou tentar fazer algo bem legal aqui para a gente. Algumas watchpares para a gente interagir mais com o competitivo do Orc. Além disso, a gente vai ter a Liga Escolar do Honor of Kings em parceria com o Matchverse, beleza? Vão ser 10 estados, espero que o MG esteja escolhido, tá? E vão ser 8.700 escolas. Para quem não sabe, uma Liga Escolar de Jogos é uma competição organizada entre diferentes equipes de estudantes e de escolas diferentes que jogam algum jogo de videogame. Agora é o Honor of Kings. E essas ligas são geralmente formadas por alunos interessados em jogos eletrônicos que também se organizam em um time para competir com outros estudantes. A ideia é promover e promover a competição saudável e ainda, por cima, promover e fomentar mais uma comunidade, né? Se a gente vai ter uma Liga em mais de 8.000 escolas, vai ser 8.000 escolas que vão conhecer o Honor of Kings e ainda fazer uma divulgação e uma introdução do Esportes aqui para o nosso cenário competitivo do Brasil, tá? E uma Liga em funcionamento pode variar dependendo da organização e dos jogos que são disputados. Geralmente, as equipes que podem se inscrever para participar de qualquer jogo da Liga formando equipes com determinadas jogadoras. Provavelmente deve ser de 6 a 7 jogadores, né? Mas, enfim, é uma Liga que vai tentar fomentar ainda mais o cenário competitivo do Honor of Kings e essas ligas escolares que já rolam em esportes como futebol ou outras coisas estão se tornando cada vez mais popular aqui para o cenário competitivo de jogos mobiles e é muito bom ver o Honor of Kings abraçando essa causa e ainda por cima gerando fomento pro competitivo tanto o Amador quanto o Semi Amador com o Circuito dos Reis tanto o profissional com o Choque BR e o Kik 2023 Então, só para esse ano, além do primeiro Circuito dos Reis que a gente teve a gente já tem mais dois competitivos profissionais com equis brasileiros com o Choque BR e Kik e além, duas competições com patamar de nível A para B como o Circuito dos Reis que pegam equipes amadoras e profissionais e também a Liga Escolar que é um campeonato completamente amador, beleza? Então, isso é muito bom para o nosso cenário E em relação ao Choque BR, a gente já tem mais informações, tá? A gente tem qual que vai ser a premiação e algumas equipes que vão estar participantes, ó Segundo a staff do Honor of Kings, as inscrições para o campeonato de Honor of Kings Brasil Choque BR estão abertas Não deixe de participar pela chance de disputar a Liga Profissional valendo mais de 300 mil reais Grana demais, tá? Isso é muito legal A primeira classificatória vai acontecer no dia 8 do 7 E a segunda classificatória vai acontecer no dia 9 do 7 E as inscrições começaram no dia 28, vai terminar no dia 7 Então ainda dá tempo de você e seu time conseguir participar, beleza? Além disso, como sempre, igual é aquele formatinho da Liga dos Reis Só que no formato um pouco menor, a gente vai ter equipes que vão ser convidadas para participar do Choque BR O nosso querido pessoal lá do Hockey Arena fez uma matéria sensacional Vou deixar o link na matéria aí no comentário fixado para você Se você que eu acho competitivo, é muito importante passar lá no site do Hockey Arena, beleza? Eles fizeram a matéria explicando mais sobre esses equipes participantes aí Que vão jogar o Choque BR, tá? O campeonato de Honor of Kings, abreviado Choque BR, contará com organizações que adentrarem o campeonato através de um convite Além das organizações convidadas, a gente vai ter, contará com o circuito aberto Que já está com as datas aí, como eu já havia falado, tá? A Liga da premiação, que eu já falei Garantirá uma vaga para o time vencedor ao Kiki 2023 Que é o Mundial do Honor of Kings Que tem a premiação de mais de 10 milhões de doll grana Já o vice-campeão, como já havia falado Jogará a classificações que é o Wild Card, beleza? Além disso, já tem algumas organizações conhecidas aí pelo cenário já confirmada Como a Flux, a Red Canids Calunga Que é a atual campeão aí dos classificatórios que teve do Kiki ano passado Ela foi campeã, mas a Line Up não é a mesma Não são os mesmos jogadores Vamos ver qual que vai ser a formação da Red Canids Para essa nova competição da Shock BR Além disso, a gente tem o Corinthians, tá? A Influenced Chenin VivoCade Net Shoes Miners Alphacet E a Loops Sports, tá bom? Um competitivo aí com várias equipes profissionais E ainda equipes amadores Como sempre, o Honor of Kings Dando oportunidade para novos times aparecerem aí no cenário, tá bom? Eu sei que é difícil achar informações sobre o competitivo BR aqui do Honor of Kings Então pra mim continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você Dê seu like aqui se você não deixou Se inscreva no canal caso não for inscrito Você que tem um time Não perca a oportunidade de participar do maior competitivo mobile do mundo Que é do Honor of Kings Então se inscreva lá Quero te ver lá no competitivo, hein? A partir do dia 7 Eu vou acompanhar aí as equipes que vão participar Espero que a gente tenha grandes jogos E que eu consiga fazer principalmente a Watch Player que eu quero fazer Mas é isso aí Valeu, falou e eu fui Tchau 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 Tchau